O que é que a gente quer? Vem cá chegar bem perto pra entender Relaxa que eu já vou te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Calma, tô sem pressa, eu chego lá Vocês que falam, tô entendendo, hein? Mas a mãe com esse avião pra gente poder sair Ela quis saber pra onde eu disse, vamos por aí Ela disse, peraí, por que aí? Eu disse não, mas nada disse ainda, não e nem aqui Vem cá chegar bem perto pra entender Relaxa que eu já vou te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Calma, tô sem pressa, eu chego lá Mas a gente não desiste, vale a pena, ela é demais Tem que ir de ameba em coma, mas é bom, vou atrás Já cansei de ser bonzinho, tá na hora de atacar Entendendo, entendendo, o bicho agora vai pegar Vem cá chegar bem perto pra entender Agora eu vou poder te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Pois é, tô querendo te pegar É o maior drama, não entende nada Conheci uma garota super gata de arrasar Ela é linda, um monumento não tem como nem falar Todo mundo num pedaço é doido por essa mulher O danado é que ela nunca entende o que a gente quer Vem cá chegar bem perto pra entender Relaxa que eu já vou te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Calma, tô sem pressa, eu chego lá Mas armei com esse avião pra gente poder sair Ela quis saber pra onde eu disse Vamos por aí Ela disse Ela disse Era um pericelagem Antes se não é nada disso ainda não E nem aqui Vem cá chegar bem perto pra entender Relaxa que eu já vou te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Calma, tô sem pressa, eu chego lá Muito mais aguenta Mas a gente não desiste Vale a pena, ela é demais Vem quer ir de ameba em coma Mas é voo, voo atrás Já cansei de ser bonzinho Tá na hora de atacar Entendendo, não entendendo O bicho agora vai pegar Vem cá chegar bem perto pra entender Agora eu vou poder te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Pois é, tô querendo te pegar Vem cá, bem perto pra entender Ela acha que eu já vou te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Pois é, tô querendo te pegar Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah E aí, maravilha